O programa dos anos 80, ele celebra também os programas de auditório em TV Nossa, muitos, muitos Chacrinho, de bolinha, todos Todos E você frequentava todos Todos, no início das FM's, né? Do boom das FM's, que foi muito legal FM's ainda em mono É Depois virou estéril Exatamente E qual foi o primeiro programa de TV que você apareceu? Você lembra ou não? Eu lembro, acho que foi o programa Darcio Campos Darcio Campos Você lembra? E depois tinha o Chacrinha, né? Que aparecia na discoteca E na buzina o Chacrinha Aparecia muito É Dava em todas Muito bom Hoje, celebrando aqui também Claro, claro Claudio Zollin, né?